Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1820, de hoje, domingo, 18 de dezembro de 2011, vamos às machérias. Revisão pelo teto pode atingir 600 mil aposentadorias. 937 mil do funcionalismo da União terão direito em 2012. Servidor, veja as tabelas com reajuste garantido. Adeus ao gênio, Junzinho e Trinta morre aos 78 anos. Estas outras notícias de Capodimudio você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxica e com uma notícia do site proteja-teus-feitos-comboar. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, uma mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. A CIDADE NO BRASIL Quem quer um RAREBURGUEZ? A CIDADE NO BRASIL Nesta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana An 1090 que o reace o seu drive, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa An 1090 que o reace o seu drive, de segunda a sexta, das 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical An 830 que o reace o seu drive, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Hino Nacional Hino Nacional A professora mandou que os alunos trouxessem imagens do Hino Nacional Brasileiro. Marquinhos trouxe uma imagem de um jogador deitado com a camisa brasileira e com um raio atrás dele e disse Brasil, um sonho intenso, um raio frígado. Joana trouxe outra de todos preservando a terra e disse Terra adorada. Já Joãozinho trouxe uma com um jumento com um pinto duro arrastando no chão. A professora estava sem paciência e o levou para a direção. Chegando lá, Joãozinho falou Professora, por que eu estou aqui? Apenas fiz meu dever de casa. Opa, nem falei a frase. Gigante pela própria natureza. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia 937 mil do Funcionalismo da União tem um direito em 2012 Servidor Veja as regras com reajuste garantido Aumento será de até 31% Confia nas páginas 30 e 31 Comificando os novos salários, gratificações e bonificações Mais categorias tentam entrar na lista que receberá a correção Nas páginas 16 e 17 Na Seção Rio de Janeiro Moradores do Vidigal São guardiões de joia dada à favela por João Paulo II Na capa do caderno de empregos Vale vai pagar bolsas para quem quiser estudar engenharia Na coluna Tempo de Mulher, de Ana Paula Padrão Veja as dicas para armazenar e manter os calçados por mais tempo Adeus ao gênio Joãozinho, 30, morre aos 78 anos Carnavalesco, que revolucionou a Sapucaí com criatividade Teve choque séptico Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Na página 18, na Seção Rio de Janeiro Bens de Bicheiros, no valor de mais de 50 milhões de reais Na mira da polícia Revisão pelo teto Pode atingir 600 mil aposentadorias E a INSS reconhece direito a revisão direta de quem se aposentou pela proporcional E estava fora da lista dos contemplados Detalhes na página 29 do dia Na revista Jáé, Natal da Bandida Saiba como é a noite feliz dos intérpretes de Janete e Valéria Talita Caralta e Rodrigo Santana contam a felicidade Que sentem com o sucesso os personagens do Zoa E caem de boca no franguinho Na ceia da revista Jáé, no metrô Ela, ainda na revista Jáé Ela é bárbara Confira o ensaio sensual de Natal da filha de Monique Elas Ainda na revista Jáé Sambista e galã Diogo Nogueira revela que suas tatuagens enlouquecem as fãs Ex-sacernóte satânico Narra sacrifício A crianças no México A religião católica causou tantos danos aos seres humanos Dando vida a um diabo que Jesus de Nazaré destruiu na cruz Que no vídeo que está na terceira ou quarta página, sei lá Do proteseteusfilhos.org Se podem ver os resultados de tanta mentira e engano por parte do clero católico O medo que as pessoas sentem conduz a realizar estes atos criminais Que são produtos das mentes danificadas pelo catolicismo E agora as notícias do site Bonfuxico Morre a cantora César Évora aos 70 anos Ela havia sofrido uma AVC no último mês de setembro A vencedora do Grammy César Évora morreu ontem, sábado, dia 17, aos 70 anos Vítima de uma insuficiência respiratória A cantora estava internada em um hospital em Mindelo, no Cabo Verde A cantora que havia encerrado a carreira no dia 23 de setembro deste ano Esteve recentemente internada em Paris Depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral AVC Dois dias antes ela cancelou todos os espetáculos pondo fim a sua carreira Em 2004 César Évora conquistou um prêmio Grammy de melhor álbum de música contemporânea E em 2009 Nicolas Sarkozy deu uma medalha de legião de honra Entregue pela ministra da cultura francesa Christine Albanel Gisele Binsen posa só de lingerie em campanha publicitária A modelo emprestou sua beleza para a marca de lingerie Fidelia As curvas da top moda brasileira Gisele Binsen já puderam ser vistas Enquanto ela era uma das angels da marca Victoria's Secret Porém ela voltou a mostrar o corpão em uma campanha publicitária da marca Fidelia Gisele Binsen se diverte com o filho Benjamin Gisele Binsen posa só de lingerie em uma luxuosa mansão localizada em Bel Air Para comemorar o décimo aniversário da Fidelia Mesmo aos 31 anos Gisele Binsen mostrou que Mesmo com o passar do tempo continua com uma beleza em um corpo de deixar qualquer um babando Tudo sobre Gisele Binsen Vale lembrar que 2011 foi um ano memorável para a modelo Além de ter lançado sua terceira coleção para a C&A Marca da qual é a garota propaganda Ela está perto de ser a primeira supermodelo bilionária Já que ela e seu marido são um dos casais que mais faturam anualmente Cerca de 70 milhões de dólares O equivalente a 129 milhões de reais Devido a uma forte gripe, Roberto Carlos cancela o show no Rio Roberto Carlos adiou para domingo, dia 18, a apresentação que faria esta noite Quer dizer, que faria na noite de sábado No ginásio do Maracanazinho no Rio Segundo o empresário do cantor, Dodi Sirena Por conta de uma forte gripe, o rei chegou a ficar com a voz rouca Tivemos de tomar esta decisão no fim desta tarde Infelizmente Roberto está com uma forte gripe Hoje apareceu uma febre Então transferimos o show para domingo O show está remarcado para as 8 da noite de hoje, dia 18 Quem comprou o ingresso para ontem, sábado Poderá assistir o show hoje, domingo, normalmente De acordo com a organização do show Os que não puderem comparecer na nova data Receberam dinheiro de volta a partir de terça-feira Nos locais onde as entradas foram compradas O Rio se apresentou ontem no Maracanazinho Os próximos shows marcados não foram alterados E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Tânia Mara vai ao show do Teatro Mágico no Rio A cantora foi clicada na Barra da Tijuca A cantora Tânia Mara foi fotografada ontem, sábado, dia 17 Encompanhando os irmãos Rafael Almeida e Roberta Almeida Ambos atores no City Bank Hall Localizado na Barra da Tijuca, a zona oeste do Rio de Janeiro Rafael está no elenco da novela A Vida da Gente da Rede Globo Enquanto o Alberto está se aventurando no teatro Os amigos foram acompanhar o show do Teatro Mágico A apresentação que envolve música, encenações e belos cinturões Eles posaram para as lentes dos fotógrafos do site do Fuxi Muito obrigado pela companhia e pela audiência Jornal André Amorim, edição 1820 De hoje, sábado, 18 de dezembro de 2011 Fica por aqui, um superfírito para vocês Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor tirar a tua vida, abençada, abençada A cobertura é genecal contigo, hein Assim é, avapai Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau